Nesse vídeo, você pode sim causar um tornado em peças, porque tudo, exatamente tudo está conectado. E aí, agora depois desse vídeo, você realmente acha que você está só escovando os dentes de manhã? Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se não é só assistir de novo, que eu falei, uma hora entra gente, as redes de informação estão aqui para nos conectar.